Essa cuidadora voluntária, que não quis se identificar, fez o recolhimento de cinco filhotes que foram abandonados próximo à linha férrea na rua Epitácio Pessoa. Ela, que já cuida de inúmeros animais abandonados, conta como foi o resgate. Ele estava dentro de uma caixinha de papelão com uma manta, uma manta bonita de criança. Ia abandonar os filhotinhos, cinco machinhos, com as formigas e os mosquitos comendo. Você já tem animal que você cuida ali e acabou que pegou mais esse, esse animal? Já, eu já tenho bastantes animais que eu cuido aqui e que eu cuido no Arabela. E agora mais cinco filhotes, assim, uns 20 dias, 25 dias. Ela contou que o poder público não está dando suporte às cuidadoras de animais abandonados e que um local para colocar e a castração já ajudaria. Eles não dão auxílio nenhum. Se eles dassem um lugar para a gente cuidar e dasse as castrações, direto, isso não estaria acontecendo, né? Se a gente fizesse um convênio com as clínicas e a gente não ia ter esse problema. Eles não dão nada. Eles não estão vendo. Passa e vira a cara. A gente viu aqui que vocês até improvisam, né? Faz casinha, cerca, para tentar cuidar desses animais, né? Mas não tem lugar para vocês colocarem. Não, nós queríamos um lugar. Um pátio, uma firma. Tem tanta firma fechada aí que é da prefeitura. Tanto pátio. Por que eles não fazem para nós cuidar? Nós cuidamos. Eles dão ração e dão os medicamentos e a gente cuida. Já tentou conversa na prefeitura e o que eles falaram? Já, já tentamos conversa na prefeitura. Eles ignoram, não falam nada. Eles não veem, só andam na rua, carrão. Nós que ficamos andando de a pé e veem essa situação, né? E os animais aqui, se não é vocês, não tem apoio nenhum? E está tudo morrendo. De fome, quanto que tem? Tem que dar remédio para a sarna, tem que levar para a castração. Ainda bem que agora a Mar está ajudando na castração. Mas só a Mar sozinha? Cadê o poder público? Cadê as pessoas que podem ajudar? Precisava dar um apoio. Precisa dar um apoio, sim. E para quem deseja ajudar ou até mesmo adotar um filhote, ela passa o contato. Entra pelo WhatsApp 988073946. E esse também é o PIX. Se alguém quiser ajudar com ração, com remédio, verme, nós estamos aceitando, porque é muito cachorro. E a pessoa adotando esse animal, ele vai castrado já? Não, ele não vai castrado agora porque é muito novinho. Mas se a pessoa não tiver condições, a gente castra. As fêmeas, a gente castra tudo. A gente banca e castra. Então, se a pessoa quiser adotar, já consegue até castra. A gente pega o endereço da pessoa e fica com o contato. E sempre nós estamos olhando se a pessoa está cuidando. Isso é uma adoção responsável. Responsável. Não é pegar a primeira sarna e jogar na rua de novo, não.